Renato, o Repórter Show, estamos aqui na Câmara Municipal com o vereador Marquito e ele vai falar um pouco do trabalho dele, parte de televisão também, vamos conversar com ele. Primeiramente, bom dia vereador, e já vemos que está com projetos aí que o senhor aprovou e que está fazendo. Bom dia aí, um prazer aí a visita de vocês, a rapaziada jovem, que isso faz muito bom para o nosso Brasil, ter pessoas jovens, de talento, repórter, atender aí, agora mostrar o lado novo da política, que eu sou um dos vereadores novos na política e sérios, né, porque a política anda, infelizmente, o que está passando, as causas que estão acontecendo, deixa a gente a desejar. Mas, levando a seriedade, aqui tem o Marquito, que você já conhece, e você pode fazer sua pergunta, estou à tua disposição. A gente viu, logo que entrou no escritório, tem uma campanha para a Dengue, né, para combater a Dengue, que o vereador está fazendo parte, é bacana, isso pode falar um pouquinho. A campanha da Dengue, que é, em alguns bairros precários que nós temos, que a gente não vai citar todos os bairros, porque alguns bairros que a Dengue está tomando conta. Agora, o culpado também não é só a Dengue, né, o mosquitinho, que é esse mosquitinho aqui, que não é fácil. É a responsabilidade também do povo que mora no bairro, de pneu com água, de vazia com água, de acumular água suja nas caixas de água. Eu acho que o povo tem que tomar iniciativa nisso. É como o lixo também. Você deixa ali, joga ali, você vai lá, manda a superfeitura limpar, limpa, passa mais um dia, no outro dia está sujo de novo. Então, o povo que faz, não é que a gente quer falar mal, mas a gente, nós, o ser humano, tem que cuidar da nossa saúde. Tem que se conscientizar. E outro projeto do vereador, que é o Ônibus 24 Horas, né, pode falar um pouquinho também? O Ônibus 24 Horas é um projeto que eu fiz, é Ônibus 24 Horas, que eu até fiz aqui, mostrando aqui o tique aqui, que foi mostrado pelo Haddad, e que o Haddad levou essa bandeira para cima, mas essa bandeira quem assinou fui eu, mais uns dois vereadores assinou essa bandeira. E eu acho que o Ônibus 24 Horas não só melhorou para a situação do povo paulistano, como trouxe emprego, trouxe credibilidade com a pessoa que vai tomar sua cervejinha, vai para a balada, vai para se divertir. E não precisa sair do carro de casa. Vocês aí agora sabem disso, que não precisa sair do carro. Para que deixar o carro? O carro pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa, bater, você aí bebe, não sabe que vai sair com a cachaça na cabeça, não pode. Então o que acontece? Deixa o carro em casa e ônibus 24 Horas. Agora não tem que reclamar, ônibus 24 Horas. Pega só quem não quer. Só não pega quem não quer. Está ali o ônibus 24 Horas já, para vocês, em 160 bairros. Estamos aprimorando para aumentar esses bairros aí, que tem bairros que é mais profundo em São Paulo, que a gente está com problema de transporte, de, como é que se diz, de pegar algumas firmas de ônibus que façam parceria com o prefeito. Bacana, vereador Vênus, que trabalha bastante. Vamos falar um pouco da parte profissional. Você como um comediante, como a gente pode dizer, como trabalhando no Matinho há muitos anos, tinha saído depois, voltou. Essa parte sua, pessoal, de comediante, gosta mais de fazer, quer alcançar voos maiores? Aliás, a gente tem projetos aqui, projetos para a escola, projetos para a educação, projetos para pessoas idosas, segurança. Então eu falei, eu como artista que sou, eu coloquei um projeto do circo, Circo Popular Escola, que você em cada bairro vai ter um circo para tirar as crianças da rua. Agora, falando do Marquito, o Marquito é aquele do ratinho, que você vê, eu sei separar as coisas, porque você vê o Marquito fazendo humor, tomando água, aquela bagunça toda, mas o Marquito é ali, na rua, conversando com o povo, abraçando, beijando, sendo humilde como sou, mas quando entro aqui na Câmara, é o Marquito Antônio em Ciadeli, o vereador Marquito. Eu levo a minha bandeira Marquito, porque eu sou conhecido como Marquito, então eu não posso colocar Marquito Antônio, então ninguém me conhece como Marquito Antônio. Mas Marquito, vereador, eu separo, entendeu? Eu separo o grão do trigo. Bacana, porque eu ia falar uma coisa que está muito em moda, você voltando para essa parte da sua área artística, está muito em moda, comediante, fazer stand-up, essas coisas, e você deu várias entrevistas, a gente veio aqui até com o Danilo, ou com outras emissoras, você não pensa em um, claro, trabalhando, isso não refere em nada, que um trabalha um, um trabalha outro, fazer um stand-up por acaso? Você que é jovem, eu vou te explicar uma coisa, você não sabe, mas vocês jovens, que eu vou falar agora, é a realidade. Stand-up já existe, já existia. É que, agora o cara conta piada na rua, ele vai no teatro e conta piada, mas stand-up, o Raul Gil fazia, o Chico Alisson sentava no banquinho e contava piada, é o stand-up. Mas stand-up já existia, é que eles inventaram o stand-up, criaram um modo de abrir espaço, sempre falam a língua inglesa, que ninguém dá valor para o Brasil, e eles querem dar valor para o americano, não sabem se valorizar o Brasil. Tinha que falar, é show do digital fulano, é stand-up, stand-up é uma coisa, eu acho que stand-up, cada um tem um gênio de fazer show, um exemplo, eu conto a minha vida, o que eu passei, o que aconteceu comigo, coisas engraçadas, quando eu nasci, aquelas piadinhas, eu vou levando, aí eu falo de um, aí eu brinco com a plateia, aí eu já, agora vamos trazer esse cara aqui, eu fiz muito show com ele, Billy Magal, aí eu faço o Billy Magal, um depois, eu faço o stand-up, fazendo o número meu de personagem. Então, o stand-up é um show, mas, aquele, cada um tem um jeito, quando está só piada, eu já, eu sou, para mim, eu ver o cara só contar piada, eu não consigo, eu gosto de ver algumas coisas a mais, ele colocar peruca, fazer imitação, aí eu, é um cara comediante, na minha opinião. Então, mas o, então o Marquinhos faz o show, faz o de Nova Zé. Caso, é que eu não tenho muito tempo para fazer, eu estou com a minha agenda, tá, eu, outra, quando eu tenho tempo, sábado ou domingo, sábado tem câmara no bairro, eu chego cansado. Aí eu almoço, à noite, já não, domingo, só tem um dia para ir para o sítio, brincar com o meu filho, por quê? Porque você não tem, é, os dias de segunda a sexta, eu não tenho horário com o meu filho, não tenho horário com meus filhos, para conversar, ligar, para minhas filhas, eu não tenho horário nem para os assessores quase, os assessores ficam aí, correndo para lá e para cá, por quê? Porque eu venho aqui, entro em plenário, terça, quarta e quinta, aí saio daqui, já vou para o Ratinho gravar e ao vivo. Então, eu acho que eu trabalho mais que o vereador. Sim, a gente percebe, a gente vê muito trabalho, e essa mistura, né, do artista com o vereador. Eu faço desenho também, isso aqui eu fiz, essa caricatura. Então, eu sou desenhista, pintor, então não tenho quadro para te mostrar. Ah, imitando o Chico Anísio, o Chico Anísio, né? É, mas o Chico Anísio fazia pinturas daquele, como é que fala? De tinta a óleo. É, de tinta a óleo, mas ele fazia de um jeito diferente, por cores assim, eu não sei como que fala. Eu já faço, para você, olha, é cavalo, é paisagem, é locomotiva, natureza à morte. Então, eu faço aquela arte, essa arte, e o rosto de pessoa, que eu olho para a pessoa e desenho. Mas já expôs as pessoas em expô? Não, ainda não. Eu tenho uns 15 quadros, e quando tiver uns 30, eu vou expô. Estou esperando. Eu já sei a resposta, mas o que é mais difícil, para o Marquinhos? Ser vereador, ser o comediante, o que dá mais trabalho? A gente já sabe a resposta, não vai ter o que perguntar. Nem tem o que falar. Exatamente, é vereador, obviamente. Começa com o ver. Exatamente. É vereador, não é? Vereador, você tem que saber as leis, você sabe o que é, não pode assinar qualquer coisa, você não pode ir contra o povo, você vai, você dá uma, um viú, um parecer, você fala, contra o povo, você já toma, a imprensa cai em cima. Não tem jeito de você falar mal, é fazer coisa errada. Então, o que acontece? Vereador é uma responsabilidade. O humor é o que? Uma bagunça. Tá sério, mas é difícil fazer o humor, aproveitando, pode trazer o quadro, pode mostrar até o personagem. Ele tirou o cavanhar, que ficou sem queixo, porque ele não tem queixo, né? Ele não tem queixo, entendeu? Mas é muito difícil fazer, por mais que... Esse aí eu fiz assim, olhando rápido. Ficou parecido, né? É difícil fazer um trabalho desse, Na época ele estava sem barba, né? Estava sem barba. Tinha que deixar com a barra. Barão do Rio Branco. Ô, Marquinhos, muito legal a sua entrevista. Então, um abraço, Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, o nome seu é? Sidney. Sidney. Sidney ali, só dirigindo ali. Gigante. O fotógrafo gigante, não tem nada a ver com o gigante, o Nelson Neves. O Marujo. Aqui, tá parecendo. O Marujo. O Marujo que tem a cara, parece o Falamansa, aquele... É, o Renato. E esse aqui é o repórter... Renato. O Renato, que é o rapaz simpático, não vou falar bonito, porque eu sou... É, certo. Entendeu? Então, um beijo, tchau, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, e esse é o simpático que a gente vai ver. Muita coisa, muita coisa legal. Vamos mostrar umas fotos, vídeo, final da matéria. É isso aí. Marquita, obrigado, valeu! Beijo a todos, hein! Tem pessoas jovens, aqui, talento, repórter, desenho também, isso aqui eu que fiz, aqui nessa caricatura. Então, eu sou desenhista, pintor, eu tenho quadro. Agora só o Marquita, aqui. Obrigado, gente, obrigado.